Olá, tudo bem com vocês? O tema desta videoaula de hoje é a diversidade, a evolução e a classificação dos seres vivos. Dentro desse tema, serão abordados a classificação dos seres vivos, a especiação, interpretando relações evolutivas e os grandes grupos de seres vivos. A classificação dos seres vivos foi criada com o objetivo de facilitar o estudo e a compreensão. Inicialmente, foram criadas sete categorias taxonomicas em 1735 por Carlos Lineiro. O reino incluía nessas categorias o reino, o filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Essas classificações são conhecidas como taxo ou características taxonomicas. A categoria reino é formada por conjuntos de filos semelhantes. Por exemplo, os representantes do reino animal, ele é formado por diversos filos, entre eles o filo cordado, platelmídeo, molusco, anelídeo. Por sua vez, a categoria filo é formada por classes semelhantes. Por exemplo, o filo cordado é formado por a classe réptil, a classe mamália, aves, anfíbios, entre outros. Os representantes dessas classes possuem em comum o fato de terem crânio e coluna vertebral. Por sua vez, a categoria classe é formada por ordens semelhantes. Por exemplo, a classe dos mamíferos inclui diversas ordens. Os prosbocídios, os primatas, entre outros. A categoria ordem, por sua vez, é formada por famílias semelhantes. Por exemplo, a ordem dos primatas inclui várias famílias. A família do hominídeo, do lêmure, lóris, entre outros. Por sua vez, a categoria família é formada por conjuntos de gêneros semelhantes. Por exemplo, a família do hominídeo é formada por dois gêneros. O astroopteco e o gênero homo, mais recente. A categoria gênero, por sua vez, é formada por espécies semelhantes. Por exemplo, o gênero homo inclui diversas espécies. Homio erectus, homi habilis, homo sapiens, entre outros. A categoria espécie, por sua vez, é a categoria base de classificação dos seres vivos. A espécie é formada por conjuntos de indivíduos semelhantes entre si, que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si e gerar filhos certos. Repetindo, quais são as sete categorias taxonômicas usadas para classificar os seres vivos? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Só que o nome científico de uma espécie, ela tem critérios. Ela é binominal, ou seja, formada por dois nomes. A primeira é representada pelo gênero, deve ser escrita com inicial maiúsculo. E a segunda é ptt específico, deve ser escrita com inicial minúsculo. Deve ser escrito em itálico ou sublinhado. Geralmente, os nomes científicos, eles são em latim ou latinizado, em homenagem aos cientistas que descobriram o local onde foi descoberto certo tipo de espécie. O que é a especiação? A especiação é um processo que ocorre ao longo da história evolutiva e continua a ocorrer a formação de novas espécies. Só que esse processo é um processo lento. E para que ocorra esse processo de especiação? Ocorrem vários eventos sucessivos. Isolamento geográfico, as mutações, passa pela seleção natural. Depois ocorre o isolamento reprodutivo. Aí diz que nova espécie se formou. Ou seja, formação de nova espécie, portanto, especiação. Como, por exemplo, um grupo de borboletes de uma mesma espécie, por algum motivo, se separaram em dois grupos. Cada um vai adquirir características de acordo com o seu habitat. Vão passar pela seleção natural. Vão ocorrer modificações. Depois que ocorrem essas modificações, uma espécie, se for colocada no mesmo ambiente, uma não vai reconhecer a outra. E aí se estabelece que foram criadas duas espécies diferentes, a partir de uma espécie ancestral. Como é que ocorre a separação das espécies ancestrais? Como eu falei, primeiro tem que ocorrer um evento chamado de isolamento geográfico, onde dois indivíduos da mesma espécie vão habitar em ambientes diferentes. Como interpretação, tem o peixe A e o peixe B. O peixe A e o peixe B possuíam o mesmo ancestral comum, só que foram separados há milhões de anos. E um grupo de peixes, o peixe A, foi morar no lago. E o peixe B, em um rio. Com o passar de milhares de anos, cada uma dessas espécies que descendiam de um ancestral comum sofreram modificações e sofreram isolamento reprodutivo. Se fossem colocados no mesmo habitat, uma espécie não reconhecia a outra. Em um cladograma ou ave genealógica, existe a raiz ou o ancestral, a linha do tempo que vai separar os ramos ou as ramificações. e a bifurcação, o nó, significa que tem um ancestral comum. Portanto, analisando, tem a raiz, tem a bifurcação que é chamada de nó, o ancestral comum, e os ramos evolutivos e a linha transversal é chamada de linha do tempo. É o período em que ocorre a especiação, a formação de novas espécies. Interpretando relações evolutivas. Temos que analisar o ancestral comum e os ramos evolutivos. Por exemplo, aqui tem dois gráficos. O primeiro gráfico mostra que a espécie C foi a primeira rama evolutiva, a espécie B o segundo e a espécie A o terceiro. Analisando ela, eu poderia concluir que a espécie A e B são mais aparentadas entre si porque possuem o mesmo ancestral comum do que a espécie C. No segundo, também é meio parecido. tinha um ancestral comum, aí surgiu o ramo evolutivo chamado de espécie C, passou um certo tempo, surgiu o ramo evolutivo espécie A e espécie B, só que eles surgiram simultaneamente, paralelamente. Ou seja, ao mesmo tempo, uma espécie A e espécie B foram isoladas geograficamente e com o passar de milhares de anos originaram duas espécies simultaneamente. Analisando a árvore genealógica dos primatas, a sua ancestralidade. Os primatas, eles surgiram de um ancestral comum, primeiro surgiu o lemer, depois o tárcio, o macaco prego, aí surgiu o ramo evolutivo que originou paralelamente o macaco prego e o madri. Depois de um certo tempo, surgiu o gibão, o orangotango, o gorila e depois surgiram o chimpanzé e a espécie humana. Analisando aqui esse árvore genealógico dos primatas, eu poderia concluir que o chimpanzé e o homem possuíam um ancestral comum. Não é que o homem veio do chimpanzé, mas eles tiveram o mesmo ancestral comum. Como eu falei no início dessa videoaula, os grandes grupos de seres vivos atualmente é dividido em três grandes grupos, chamado de domínio, que antecedem a categoria reino. Por exemplo, a categoria bactéria, o domínio bactéria, é representado por bactérias e cianobactérias. A categoria ou domínio arqueas é representada pelas arqueobactérias. E a categoria eucariontes é representada pelos quatro grupos. Protozoários, fungos, plantas e animais. Essa diversidade de grupo, que a gente chama de domínio, entre eles foram divididos em três domínios, bactéria, arquea e eucária. O domínio bactéria e arqueo, os representantes deles são seres procariontes, ou seja, que não possuem membrana nuclear. Como eu falei anteriormente, o domínio bactéria é representado por bactérias e cianobactérias. O domínio arque possui como representante as arqueobactérias, que são seres primitivos com caracteres peculiares. E por último, o domínio eucária. O domínio eucária compreende todos os seres vivos eucariontes, ou seja, que possuem membrana nuclear, membrana que separa o núcleo do citoplasma. Entre o domínio eucária eu posso destacar quatro reinos. O reino plant, o reino protozoário ou protista, o reino fonte e o reino animado. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a diversidade de seres vivos. processos de evolução ou especiação e aprender a interpretar as árvores filogenéticas ou cladogramas. vou deixar como atividade para vocês as páginas do livro a página 12, 18, 121 e 122 que será corrigido na próxima videoaula. Obrigado a todos e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí